Este é o Conexão News e para finalizar o programa de hoje, onde o assunto foi a Tríplice Aliança, eu tenho uma perguntinha para cada um dos nossos convidados. Vou começar, como dei início no primeiro bloco, com o presidente do PMDB, Pinho Moreira. Por que o senhor seria melhor do que os outros dois para disputar na Tríplice Aliança o governo do Estado? Não, não é questão de ser melhor, de maior respeito e a biografia política e pessoal dos dois companheiros que estão aqui, somos companheiros porque compartilhamos o mesmo objetivo, não tenho dúvida de que eu tenho maior respeito por eles. Na verdade, é claro que eu me preparei para esse momento político ao longo da vida, pela minha formação de médico, pela minha atuação como deputado federal, constituinte, mais uma vez deputado, como prefeito, como vice-governador, como governador, como secretário de Estado, como presidente da maior empresa de Santa Catarina e eles também têm um currículo que é respeitado. Agora, eu acho que posso fazer por Santa Catarina, posso continuar essa obra que o governador Luiz Henrique iniciou em 2003, eu era o vice-governador, continuei em 2006, entregando o Estado, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos rememorar isso, havendo a minha candidatura, o que aconteceu em 2006, os avanços de Santa Catarina, tudo aquilo que nós fizemos para entregar o governo de Santa Catarina dentro da absoluta normalidade financeira, fiscal, enfim, e com avanços nas áreas possíveis, saúde, educação, segurança pública, que é onde nós identificamos os problemas. Há muito a fazer para Santa Catarina dentro desse progresso que nós queremos trazer para o Estado. Me julgo preparado, mas indiscutivelmente não melhor do que o senhor. A mesma pergunta eu faço para o senhor, vice-governador. Eu acho que ninguém é melhor do que todos nós juntos. Ninguém é melhor do que nós juntos. E eu não posso dizer que eu sou melhor do que alguém, mas também não me acho pior do que ninguém, de qualquer um dos nossos companheiros, do que outras pessoas. Eu também me sinto uma pessoa preparada, qualificada pela nossa experiência. Mas o que nós temos aqui de levar em conta não é se o meu currículo é melhor ou pior, que também tem um currículo vasto, é que nós temos um Estado, nós temos aí 6 milhões de habitantes em Santa Catarina, temos um Estado promissor, 293 cidades, um Estado que está progredindo, crescendo, um dos Estados que mais exporta, que mais gera emprego, de pronta qualidade. Temos aí um Estado de referência para o Brasil e para o mundo. Então nós temos aqui, essa vez, se nós realmente estamos preparados para governar essa grande nação catarinense. E eu me sinto realmente em condições de dar sequência a tudo aquilo que já estamos fazendo. E até digo mais, fazer melhor ainda, porque a experiência que estamos buscando agora, nós podemos fazer muito mais. O próprio Luiz Henrique é um professor, e o aluno sempre tenta superar o professor, principalmente nas suas ações, na execução dos seus programas e projetos. E eu quero, se eu tiver oportunidade, sem impor, eu quero realmente fazer muito mais para Santa Catarina. Mas, para encerrar, tanto Eduardo como Raimundo, são pessoas que têm, e a pessoa respeito, eu os admiro, eu acho que vocês realmente são pessoas qualificadas e poderão fazer também muito por Santa Catarina. Senador. Paulo, eu tenho 30 anos de vida pública, comecei muito jovem, e a coisa que mais me emocionou foi conviver com as pessoas. E isso, o cargo de prefeito é quem dá. Eduardo foi prefeito de Criciúma, o pavão de Balneário Camboriú. Essa relação muito humana, ela dá para a gente uma série de realizações, ela transforma a vida da gente. E você vai, ao longo dessa história, construindo sonhos. E esses sonhos são intransferíveis, porque cada um tem um sonho diferente, uma visão diferente da realidade. Eu gostaria de levar para a prática administrativa aquelas experiências do dia a dia, aquele contato, aquela relação humana, que é o essencial. A vida comunitária, esse tipo de trabalho que eu gostaria de aplicar. Agora, esse é o meu sonho. Eu quero aplicar isso no dia a dia, mas eu não sou melhor que ninguém. Pelo contrário, cheio de problemas, de limites, né? E ao longo dessa caminhada, a gente foi construindo, separando isso, superando isso. Agora, eu não teria nenhuma dificuldade de participar de um projeto onde o pavan fosse o candidato, o Eduardo fosse o candidato, e manter a tripse aliança e transferir para eles esses ideais, com quais a gente tem no dia a dia. Então, eu quero ser candidato, me sinto preparado para ser candidato, mas não é uma imposição, quer dizer, não é a coisa mais importante da minha vida, não. O importante é estar coerente, fazer um bom trabalho e ser útil às pessoas. Eu acho que dentro desse trabalho, nós vamos poder fazer juntos uma boa coisa para a sociedade. E aí, vale a pena. Pois é. E o Conexão News de hoje está ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer, principalmente, a presença dos senhores, que eu sei que a agenda é tumultuada e, principalmente, agora, carregado de cês, né? Obrigado a vocês que nos acompanharam neste bate-papo. E, a bem da verdade, em algumas circunstâncias, se tornou um tanto esclarecedor. E a gente se encontra no próximo domingo, às 10 da noite, com mais um Conexão News. Meu nome é Paulo Alceu e tenham uma bela semana.